Música Pois é, meus amigos, eu me encontro nesse exato momento as brocas do Batatinha saí da rua e agora tá aqui, ó! Sabe aonde? Na secade! Eu me encontro do lado do cara que resolve os problemas em Lauro de Freitas Essa é a Secretaria de Administração Esse é o secretário Ailton Florencio Secretário, seja bem-vindo ao LFTV, as brocas do Batatinha E aqui a gente vai tirar algumas dúvidas O senhor pode atender a gente? Com certeza, e obrigado pela visita Estamos aqui pra responder Secretário, eu quero saber O que é que a Secretaria de Administração de Lauro de Freitas faz para que possa dar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores do município? Pois é, você falou uma coisa importante Resolver problema, porque a prefeita Moema encontrou Foi muito problema aqui pra se resolver Por exemplo, imagine que os 2.300 funcionários efetivos do município tinham, encontramos aqui, praticamente a maioria deles Com 3 anos sem pagamento de férias Férias, o funcionário tirava suas férias Alguns não tiravam Mas tirava as férias e não recebiam suas férias A prefeita Moema teve esse ano e meio de regularizar Além de pagar as férias que o funcionário tirou Nesse ano e meio Teve que regularizar o pagamento da gestão anterior Que não deixou pago Música Música Música